Atleta aí em atividade do Brasil, atleta que tem duas Olimpíadas, também medalhista em jogos pan-americanos. Bem superior no Brasil aí em relação às outras atletas, mas tá aí, lutando com toda disposição pra se manter assim no Brasil. Laís Nunes e André. A Laís Nunes já fazendo dois pontos nesse momento, com a malha na cor vermelha. A André com o tom azul aí na sua malha também, pra você melhor identificá-las aí na tela pra você. Já começa com dois pontos a Laís Nunes, neste primeiro round. A Laís Nunes tomando mais ações, é muito rápida, é impressionante. Vai pra conquistar mais pontos, chega a quatro pontos. A rapidez ali no movimento impecável. Já abre vantagem. Parece muito ligada mesmo desde o início da luta a Laís Nunes. Esse é o estilo dela, né, Laís? Sempre teve esse estilo muito agressivo. Vai, vai pra cima. Busca ponto o tempo todo, muito forte. E vai mesmo, ó. Não para um só segundo, buscando mais pontos. Vai buscando aumentar a sua pontuação, já chega a seis pontos. Impressionante. A Laís Nunes já com seis pontos, com boa vantagem, logo nesse primeiro round. É a sua estratégia, como disse o Felipe Macedo. Já indo com tudo pra cima. Vamos ver a André como se comporta também, nesta luta, em desvantagem, neste momento. A Laís Nunes com boa vantagem. Tá neste primeiro round. A Laís Nunes vencendo, vai pra conquistar mais pontos. A Laís Nunes, olha aí. Mais dois pontinhos, oito pra ela. Bela vantagem. É, boa vantagem, hein. Só faltam dois pontos pra superioridade. Acredito que a Laís consiga. Né, como eu falo, ela é agressiva lutando, faz parte do estilo dela. Vai conquistar os pontos. Lembrando que a André é uma atleta dura também, né, Tô, que chegou na final. É uma atleta que se dedica, mas realmente a Laís tá um nível acima. Por superioridade. Alcança belíssima pontuação, vantagem é a Laís.